E elas continuam com aquele mesmo sentimento que eu acho, eu olho para elas e eu falo assim, meu, parece que eu estou olhando aqueles mastodontes primitivos que pareciam extintos, mas não estão extintos. Porque na verdade essa é a discussão da política. O que se quer na verdade é que alguns, que eu chamaria, talvez por origem do Platão, ou a origem que é aristocrática, alguns que participam da política como uma aristocracia, alguns que são do judiciário como uma aristocracia, que são as pessoas que se acham efetivamente escolhidas para fazerem aquilo, e aí auxiliadas por uma mídia que elas controlam, que é esse poder mitocrático que a gente também tem que colocar, e a gente nem fez essa discussão aqui hoje, que é o poder dessa mídia, como diria o nosso querido e já falecido, já extinto, Raul Seixas, ele dizia que eu não leio mais jornais, porque mentir sozinho eu sou capaz. Isso faz muito tempo. E não é de hoje. E aí se vai se disseminando, na verdade, e essa não vontade de participação para todas as pessoas, e as pessoas olham e elas estão ensimesmadas, e aí cada vez mais a gente olha, que é uma discussão que a gente tem que fazer também, que é para esses aparelhinhos. E quando a gente senta em algum determinado lugar, as pessoas antes se relacionavam porque não tinham, agora elas ficam com o seu mundo completo, elas não precisam de mais nada. Elas estão atendidas por isso daqui. E às vezes elas fazem política por isso daqui. E às vezes isso aqui, dialeticamente, se faz política mesmo. Eu convoco atos por isso daqui. Eu e tantos outros. Então, o exercício da política é aquilo, que se você acha isso enquanto razão da tua existência, e aí você é livre pra cacete, como diria Sartre, você tem essa condição, você tem que lutar por isso, e olhar e falar assim, eu vou beber medo. Agora não passe a ser um alucinado. Aí tem uns limites terríveis da alucinação e da vontade de representação, mas eu acho que tem, que há uma capacidade assim, você está olhando e fala assim, isso aqui é possível ser resolvido sim, do ponto de vista da política, com mais gente. Quantos mais eu vou contar nesse meu arco? Então, você que é jovem, novo, eu também estou fazendo isso todos os santos dias. Cada um de nós aqui talvez faça isso em família, porque a gente olha os WhatsApp das famílias e cada dia ficamos desesperados por elas, nesse microcosmo. Mas eu não acredito que essas pessoas estão pensando dessa forma. onde eu fui enquanto tio, enquanto membro dessa família, onde eu errei? A gente sempre se pergunta isso. Não sei se vocês dois se perguntam, mas eu me pergunto. Mas, Luan, eu acho que essa é a capacidade. Primeiro de indignação, e depois de dizer eu estou indignado, eu acho que isso aqui é possível, sim, ter uma reconstrução. E isso é uma voz, assim, quando eu penso na questão do PT, do qual eu participei muitos anos enquanto militante, político e tal, eu militei também em tendências partidárias, conheci esse mundo todo, que é um universo que as pessoas não querem participar, do ponto de vista de militância política partidária. E aí se descobre que eu tenho, o Amoel descobriu no dia, já faz algum tempinho, que ele tinha que, ele queria participar, porque queria, porque ele achava que as ideias neoliberais dele são importantíssimas para o Brasil, mas ele sabia que tinha que fundar um partido. Aí ele diz, ah, vou fundar um partido novo. Montou um partido novo, porque você é um partido novo, por mais que seja vinho velho em garrafa nova. Por mais que tenha isso. Mas é uma ideia assim, eu quero uma participação política partidária, está ótimo, então vamos fazer isso. Tem um determinado momento que a gente escuta no dia a dia das pessoas falarem mal, falam assim, o PT é um partido comunista, é um partido socialista. Gente, quando eu olho para isso, eu fico assim, uma das brigas que eu mais fiz dentro do PT em 1987 com 88, foi que o PT racha com o socialismo e se assume democrático popular dentro desse capitalismo. Ele não faz outra coisa. Ele não tem nada de socialista, não tem nada de comunista. Mas continuam dizendo que ele é socialista e comunista. Em 1987 que isso acabou. No encontro nacional. Mas continuam dizendo que ele é socialista. do ponto de vista de participação, eu acho que a gente tem que continuar, porque não tem outro jeito. Tudo vai ser encarado. Qualquer ação nossa é uma ação política. Qualquer fala minha é uma ação política. Qualquer atitude nossa é uma ação política. Antigamente era melhor, porque o tempo e o passado dão uma colorida melhor nas coisas. E a gente talvez fique mais feliz. Mas é a mesmíssima coisa. Não mudou nada. Eu vou arrumar um pouco. Não estou otimista. Colore um pouco o presente. É, não, porque se fala da destruição da criminalização da política, mas eu queria agora relevar o aspecto psíquico disso. Porque isso depende de uma certa estrutura, encolcamento de uma certa estrutura psíquica de pensamento, uma visão de mundo, que é permeada por vários daqueles elementos já mencionados. Autoritarismo, individualismo. Então, é uma questão também de enxergar. Ao mesmo tempo que tem um movimento de destruição e criminalização da política, tem muita política sendo feita por aí afora. Eu vou citar só três casos, assim, de política não institucional com bem maiúsculo que, por toda parte, eu acho que existe uma movimentação muito grande. Muitas pessoas se engajando também. Eu acho que esse foi o aspecto positivo de toda essa movimentação dos últimos anos, de impeachment, golpe, julgamentos. Isso levou a um engajamento muito grande de uma parcela importante da juventude, de velhos militantes, assim por diante, e que nós encontramos. Então, a política está familiarizando em muitos lugares, como, eu acho que se a gente pensar, por exemplo, o trabalho, nos últimos anos, do MPL, que é do movimento base livre, um trabalho de base mesmo, como foi abandonado pelos grandes partidos, inclusive da esquerda, um trabalho de base nas escolas, que teve reflexos importantes, inclusive na política institucional. No âmbito cultural, o movimento de resistência, que engaja muito as pessoas, o teatro oficina, há sempre peças, há movimentações, debates, discussão sobre o problema da cultura, o teatro, da ocupação urbana, e o MPST também, o problema da moradia. Então, a diversão é toda a política acontecendo. Há uma política vibrante, que é importante, que canaliza anseios de uma parcela importante da sociedade, porque se há as parcelas bolsonaristas, é bom lembrar também que tem uma parcela grande que pensa de um modo diametralmente diverso. Então, esse é o tom otimista. As coisas estão acontecendo também. Então, é uma questão de saber enxergar também, porque se nós reduzirmos, foi por onde eu comecei, se nós reduzirmos a política, a política representativa, portanto, a política dos partidos e a do Congresso, nós vamos... está jogando areia no caminhão da destruição da política. A gente está amesquinhando a política, se enxergar a política só isso. Há uma política, como eu disse, vibrante por toda a parte, que eu acho que nos últimos anos ela se impôs mais e mais até pelos tempos feitos. Então, nós veremos. Bom, pessoal, existe um compromisso, o Mera vai ter que pegar um trabalho para voltar para São Paulo, então, eu gostaria de encerrar. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma consideração final. Então, eu só vou agradecer, primeiro, aos outros membros do comitê, que é a primeira iniciativa, a gente conseguiu dar um passo, talvez muitas coisas ficaram faltando, de qualquer maneira, a gente deu esse passo, formou e começou. Agradecer a todos do comitê pelo trabalho. Agradecer ao Sinaf, que a partir da iniciativa da Assembleia de Sinaf, a gente montou o comitê e mesmo para organizar esse ato, tiveram um papel importante na divulgação e também um pouco de resistência para que as coisas acontecessem. E agradecer ao próprio Instituto, que a gente conseguiu, a gente conseguiu a infraestrutura, do Carro, o Afiteatro. Então, agradecer pela oportunidade de poder ter realizado este ato, este debate aqui. Então, com isso, fica encerrado esse nosso ato. Muito obrigado a todos pela presença. Aplausos 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 Aplausos